Fala meus queridos, é tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 E feliz natal, velho, feliz natal pra você, feliz natal E sim, por essa vocês não esperavam, a meia-noite, 0000, mano, tamo aqui de volta, por quê? Porque hoje foi o dia dos presentes, todo mundo resolveu lançar vídeo, lançou música, todo mundo Tá aqui ó, Papai Noel socou, rasgou o saco do presente do Papai Noel E um dos que passou a faca no sacão do Papai Noel foi o Mano Taos, mano Mano Taos me lança uma música no Taos e me lança uma música no Player Taos Lá no Taos ele me vem com o meu jeito ninja, juntamente com Sidney Scassianos Nome científico de Sidney Scassio FIT, não é? Ah, ele tá fazendo, é FIT E lá no Player Taos ele me lançou o Taos Naruto Uzumaki Produção do Sidney Scassio, agora é produção, no outro é FIT, entendeu? Mas o interessante é que é o que ele fez do Narutinho, do Narutovski, do Narutongo Fim, mano, é do nosso Narutinho Nossa, e eu acabei de perceber também que durante a noite que eu tô gravando isso aqui Fica mais fácil, pelo menos não fica tão apagado, ó Aparece a luz aqui na minha cara, dá pra vocês verem minha cama florida Minha cama florida, nossa, minha cama florida E não fica muito aquele apaga-apaga Eu vou ter que começar a gravar de noite, pronto, a solução É Nossa, a impressão minha ficou escura agora a pouco, só porque eu virei Nós aqui já estamos preparados para o 5K de Zez, o nosso especial Então eu convido vocês a irem lá na aba comunidade do canal Lá vai ter uma imagem com um 5K maravilhoso, um 5K bonito E vocês vão lá comentar perguntas ou o que vocês quiserem de criatividade Sejam criativos Que eu vou pegar e vou fazer um compiladão pro nosso especial de 5K aqui do canal O Zé Responde Então eu conto com vocês E só pra deixar aqui lembrado que aos 10K nós vamos lançar um som aqui pra dentro da Vila dos Zez Beleza, Zekage no som, segura a nós Passado todas as informações, vamos embora Porque agora é mano, Taos de Jingombel, Jingombel, Acabu Papel, Naruto Zumaki e Meu Jeito Ninja Vamos embora Taos, Meu Jeito Ninja E esse é o meu jeito Ninja, eu sempre vou acreditar, não volto com a minha palavra, até meu rosto lá no topo eu marcar Eu vivo do que eu amo, vivo do que eu acredito, não sei se você sabe mas sou filho do Deus vivo, vivendo figurante pra história da início Tudo tem o seu começo, então partimos do princípio, nunca becas forte Mais além do que puder, como Rock Lee mano eu vou ficar de pé O trabalho duro vence o dom natural, é o nosso jeito Ninja, vamos mostrar qual que é Cansei de observar e agora eu vou fazer, papel e caneta já to pronto pra escrever No nível estudante mano eu vou fazer valer Eu sou Shinobi brabo e todos vão me conhecer, porque eu vou te dizer Que eu não to a toa nesse game, visualizo os milhões, to pensando lá na frente Eu vou fazer meu som de uma forma diferente, que todos que me ouvirem vão lembrar meu nome sempre Yeah, já sou um genin, toda essa gente eu sei que duvida de mim Não vou me intimidar, pois eu sei de onde vim, to no jogo a longo prazo, sei que isso não tem fim Pro exame Chunin, eu passo nesse teste, pra cada etapa minha habilidade cresce No meio da floresta eu sou aquele que compete, dependo só de mim, evolução em cada track Mais do nível 4U, pega meu Jutsu, máscara na face, eu sou Kakashi Nambu Domino os elementos, cê nem sabe como fui, pra outra admissão eu levo tempo no Kamu Evolução pra Dronin, relâmpago amarelo, o meu crescimento pra eles vai ser um mistério Minha cuna é Hirashin, ninguém chega perto, solto a voz do mic pra ter tudo o que eu quero Essa é minha vida, yeah, é meu jeito ninja A placa tá chegando do seu sonho, não desista Ativei modo seninho, acelero, não desisto Não vem no game, é a regra dessa vida Posso ficar no Kenin? Porf da vila, seu risco me abandona, tem a minha missão ninja Tipo de renegado, sabe o que é pela família Esse é o propósito, além do que imagina Tô entrando na Kats, junto com meus manos Mais um ano virando e essa cena dominando A gang tá formada, pronto pro crime do ano Todo mundo faturando, a gente segue trabalhando Só se nobe mais bravo, tudo empresário Não tô de brincadeira, já sou um sani lendário O rap é compromisso e também o meu trabalho Eu vou fazer história com meu rosto lá no alto Até eu ser um rocate Salve academia ninja Tamo junto Até eu ser um rocate Fé na caminhada Fé na caminhada Fé na caminhada Esse é o meu jeito ninja Eu sempre vou acreditar Não volto com a minha palavra Até meu rosto não tô pra marcar Não acredito que acabou 24, 24, 12 Peraí que tem mais É os bastidores do Taos, mano Vamo lá Fé na caminhada Fé na caminhada Tira fé na caminhada Esse é o meu jeito ninja Eu sempre vou acreditar Não volto com a minha palavra Até meu rosto não tô pra marcar Bem na parte que eu ia falar que me arrepiou Eu achei que a música tinha acabado ali Mas não é que me arrepiou naquele momento A música inteira me arrepiou desde o começo Falando que Meu, querendo ou não Ele pegou agora ali um sentido Pro meu jeito ninja Como você tem que seguir Que vou falar Vou falar pra você, mano Virou, prático Vai virar meu hino de cabeceira Você quer ter seu rosto marcado No alto da montanha No alto do morro, mano Então vai, véi Só segue o bagulho Cara, ficou muito bom Caramba, Taos Essa aí Sem falar também da edição Não apenas da música Dos beats Ou o que for Mas o clipe em si Ficou insano Ele com a máscara Com as faquinhas E mandando aqui Com um V no microfone E vral, e vral Mano Que presentão de Natal Pra todo mundo, cara Pila Taos Tu destrói, irmão Então o nome já tá marcado Nesse mundo geek nerd Há muito tempo Mas agora Nós vamos para Player Taos Onde ele mandou Um Naruto Uzumaki Produção De Sidney Scassio E é o sons Que eu acho Que deve estar pegando Dos rojões De quase Natal Então vamos logo Aqui Antes que comece O parapapapá Um, dois, três E vá Quem que vai vindo Aqui agora Esse aqui já é Do Naruto, né Já foi impressionante O outro Já vem Tá Player Taos Sidney Beach Jake Sonnay Jake Sonnay Vamos aí Mais um ritmo Os moleques Sem limite Vai Não duvida Não duvida Não volto com minha palavra É meu jeito ninja Mano Não duvida Não duvida Não volto com minha palavra É meu jeito ninja pro Yeah Naruto Uzumaki Eu vou ser maior Do que todos os otakis Nosso russo lá no topo Tá ligado? Cê já sabe A vontade do fogo No meu peito Sempre arde Yeah Lá no balanço Tentava entender Por que um fracasso? Porque só eu não me formei Mas tudo bem Isso não vai me abater Meu nome nessa vila, mano Um dia eles vão saber Neguei pra isso Eu chame atenção Vandalizando Olha isso, mano Pega minha mão Neguei de neve arrepiando Sabia fazer Mas nessa arte eu domino A sua espera pra cê ver Muito obrigado Hiroka sensei Foi quando eu vi suas palavras Que em mim de novo acreditei Seja comigo esse otário Que eu vou devolver Mais de mil clones das sombras Multiplico Trás da bandana Sou shinobi Mais brapo Com a raposa Nova caos Eu nasci pra ser lendário Monto a trap com o apagador Tiro onda com o Kakashi Nesse time 7 Então supero esse sato Ninja zané Vocês não vão me parar Porque eu vou marcar minha mão Pra lembrar de não recuar Esse Kiba Yakamaru Quer peitar? Vamo aí Meu destino Eu que faço Pega essa Vê rock em mim Como eu venho esse cara Também sou como você Jijuri que tá meu teia cara Orochimaru Quebra ponte e aí Viu que o caboto treme a passe Com meu Hazen Gun Volto pra vila Depois dessa missão Lame do tiraco Nós tá ligado que é do bom Valeu por ensinar Tudo aquilo que eu sei Vou honrar sua memória Jirai é sensei Então só vem Chama game Remember the name Kakuzu, Senogatana O meu Hazen Shuriken Modo Senen Lá no monte treinei Tu gama puta Vou pra cima Vai ficar difícil pra ser bem A Rukage não precisa mais Se preocupar Pode tomar um shock Desse cara Agora eu vou cuidar Dê no outro quadro E um dame Rokage Explosão no modo saco Que o final já sabe Vai Joga pra cima Respeito é pra quem tem Todo mundo me levanta E eu já sinto que eu sou Ok Tô montando é um excesso Força aliada só vem Jeito ninja nessa guerra Eu te mostro quem tem O dia Garotinho véi Vai Já vai tomar na sua cara Para, 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 para Em volta de Oni Já pra mim não tá com nada O Bito quer pra barcar O Bito quer pra barcar Que é armado de Ravei Tá achando que é quem Mesmo com esse Rinnegan Te derrubo também Pode ativar Sousa no E daí o que que tem Aqui no Vale do Fim Dessa vez cê não acaba bem O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu bato já usai Não duvida Não duvida Não volto com minha palavra É meu jeito ninja bro Naruto uso mach Eu vou ser maior Do que todos os locais Nosso russo lá no topo Tá ligado? Cê já sabe A vontade do fogo No meu peito sempre arde Player Taus Sid no beat Jakeson na edit Aí é mais o hit Os moleque sem limite Ó, vou falar Taus demora lançar Quando lança Cara, vou falar um negócio aqui Que eu já cheguei a falar Em um vídeo do tal Só que o YouTube fez questão De remover do meu canal Que se eu não me engano Foi no rap do Kamui Eu não lembro se o nome era Kamui É o rap do Obito e o Kakashi Que os dois ficam tretando Lá no Kamui Tá ligado? Eu não lembro agora o nome Como era o nome do rap Mas se eu não me engano era Kamui Eu acho que era Que eu não sei porque Ele simplesmente removeu do meu canal Aquele vídeo Foi o único vídeo que eu fiz de pijama Talvez seja esse o motivo Falou Meu Deus O que esse cara tá fazendo de pijama Foi lá e removeu Mas lá eu falei Que um dos primeiros canais Que eu ouvi um rap Sendo rap geek Que na época não era Era um rap De alguém cantando De, sei lá De um personagem Não tinha essa Ideologia de rap nerd Rap geek E o caramba 4 Eu acho que já tinha os 7 minutos Mas eu não conhecia Eu conhecia o Taus Eu comecei pelo Taus Eu vi Eu entendi as coisas pelo Taus E hoje ele trazer Essas duas músicas Passando essa essência Meu Deus do céu Se eu não tá ligado Eu arrepi A primeira música Do começo ao fim Do começo ao fim Os cabelão Que já não é pouco Tá tudo erguido Até agora aí E essa aqui Ele contou a história do Naruto Resumidamente Em 4 minutinhos ali Do começo ao fim Tá O Sei destruiu Pode ter De repente Canal maior Pode ter pessoas Que tenham Números de inscritos Maior Ou o caramba 4 Que for Pra mim Você sempre vai ser o primeiro Mesmo não sendo Mas é o primeiro Ponto final Happy Geek Happy Nerd Pra mim Que eu que comecei a conhecer A mesma coisa que eu falei No vídeo Que deletaram É Taus na cabeça Não tem outro E acabou E player Taus Motherfucker Feliz Natal Pra todo mundo É nóis E até o próximo vídeo Falou Ai eu bati a mão aqui Ai doeu Véio Eu vivo do que eu amo Vivo do que eu acredito Não sei se você sabe Mas sou filho do Deus vivo Vivendo figurante Pra história Da início Tudo tem o seu começo Então partimos do princípio Nunca peca Sua fé Mais além do que puder Como o Rock Lee Mano Eu vou ficar de pé O trabalho duro Vence o dom natural É o nosso jeito ninja É fazer